Boa tarde! Como vocês estão, gente? Já encheram a pança de comida? E obrigado, Luiz, pelos 21 meses. Já começamos o Live Bem. Muito obrigado, Luiz. Boa tarde, Bessa. Boa tarde, Luiz, né? Outro Luiz, Moratelli, agora. Eu ia voltar pro Neo hoje, gente. Mas como a Live não vai poder ser muito longa, porque eu tô começando lá meia tarde e hoje tem Verts, né? Tenho que me preparar e tal. Eu vou seguir no O Long mesmo, porque eu já tô um pouco mais fresco na cabeça. Acho que ele funcionou melhor pra uma Live mais relaxante, mais rapidinha. Boa tarde, Santana. Essa Santana... Eu acho que eu terminei a outra Live já dando upgrade nas coisas tudo, né? Então vamos só ir pra Missão do Fogo. Eu acho que eu fiz todas as... As missões também. O Correia... O Lubu com o Cavalo, você diz? Que eu enfrentei ontem no gelo? Se for ele... Um terço? Do jogo? Talvez um pouquinho mais de um terço, mas ele não é muito avançado no jogo, não. Vale nada. Não vale nada. Boa, gamer. Curtiu o jogo? Porra, excelente. Ah, é? Não, queria testar... Um pouco mais lento do que eu achei que ela seria. Que é uma arma que eu não usei muito. Ups. O triste do... Dos pós-créditos do... Do jogo é que você pensa... Hum... O O'Long 2 vem aí. Agora o bicho vai pegar. Aí... Eu lembro... Ah, é o 1 e o 2, eles terminam em aberto também, né? E na verdade, a história continua nos DLCs, e não no próximo jogo. Pois é, já tem até Season Pass. É que eu queria muito o O'Long 2, assim, para eles refinarem mais os sistemas do jogo. E talvez tenha, mas o final não é indicativo de uma continuação em próximo jogo, né? Só que vai continuar no DLC. Ah! 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 Tomara! Tomara, gamer. Eu queria muito o O'Long 2. Porque o salto de qualidade do Nioh 1 para o 2 é considerável. E se eles conseguirem dar esse salto qualitativo do Nioh 1 para o 2, porra. Boa tarde, Icupenico? Icupenico? Icupenico, imagino, né? Boa tarde, Icupenico. O que falta nele para melhorar qualidade, falta mais variedade no combate, falta mais variedade no combate, falta nos dois lados, né? Variedade nos inimigos, variedade no que você pode fazer. A história, o que eu gostaria que eles fizessem um melhor trabalho de apresentar esse universo para quem já não é familiarizado com os Três Reinos. Porque eu acho que o jogo não é uma boa porta de entrada para Três Reinos especificamente. Eu queria que tivesse um balanceamento mais interessante também no combate. Eu acho que eles acabaram simplificando e facilitando demais aqui, na minha opinião. Mas o que eu acho que era o plano deles de deixar o jogo mais acessível. Eu queria que tivesse mais uma carninha, assim. Porque o combate do jogo é muito gostoso, mas ele é muito repetitivo. Não tem muita variedade de comportamento ou inimigos. Eu tinha guardado, acho que com uma armadura, né? Eu tinha duas peças, quatro estrelas dela. Não, o que é que é o quê? Não, o que é que é o quê? Qual que é o nome mesmo? Oh, caceta Nossa, a lança é lenta, né? Ah, tá aqui em cima Eu tô com o vilinho equipado Uh, olha quem tá aí Tá tudo certo aqui A gente dá a volta nesse cara daqui a pouquinho Obrigado, Dimitril, pelos 21 meses Putz, a gente tá chegando no trechinho desgracento aqui Que acho que talvez é o trecho mais difícil do jogo Pelo menos um dos mais chatos O fogo... O fogo não dá dano nenhum nesse jogo Com o Nyoko você morre só de encostar Ainda tem aqui E lá vamos nós É isso... E vou tomar Ops É Com alguma magia de longa distância, Mario E paciência Com alguma magia de novo Não está acertando Morri Troca Mas é isso Você usa magia, magia Per, per, per Magia, magia, magia Per, per, per Deu cara aqui Tinha o ângulo aqui que a magia pega E aí E aí E aí Porra! Porra! O que você tá fazendo no jogo? Quem você tá mirando, caralho? Porra! Nossa, essa roupa não protege absolutamente nada. Ela e pelado é a mesma coisa. Olha aí, não cai aqui. Aí demora, né? Esvazia aqui, espírito. A build não tem um peso tão forte nesse jogo não, Alex. Segue a sua arma, pega uma arma que você gosta, compra os atributos que ela quer e seja feliz. Obrigado, torças vivosas, pelos 16 meses. Será, né? Não tem raiozinho pra aumentar o espírito. Vai embora, dragão. Não tinha que cacar metade pra você ir embora. Oh, oh, oh. Ó a safadeza. É, as artes marciais são meio inúteis mesmo. Também achei. Esse trechinho aqui eu acho que é um dos piores do jogo. Ele não é satisfatório de nenhuma das formas. Não é divertido tirar o dragão, não é divertido passar com o dragão. As duas opções são chatas pra mim. O mapa que eu fiquei perdido não. Perdido, perdido não. Obrigado, Thiago, pelo elogio e pelos 30 meses. Muito obrigado. Olha esse Liu Bei aí. Só crescendo esse juramento. Só crescendo esse juramento. Olha aqui no chat. Elogio. Onde já se viu um negócio desse? É cada uma. Mudra não. Vá mexendo uhogo. Ok, pode ser. Fique em Intermechanos. A side quest da vila É meio que Vou olhar na internet mesmo Eu deixei acho que dois É Acabei de pegar O bichinho dourado, esqueci agora Cigarra, acho que é cigarra dourada Eu tinha deixado duas cigarras douradas pra trás E acho que um Dos pergaminhos É o marido da mulher Você precisa da segunda chave Gamer Pra achar ele Ah caralho Vamos testar isso aqui Uou Qualquer outra Uou Esse aqui é o bichão de fogo Esse bichão aqui dá trabalho Com a defesa que eu tô Acho que ele me mata Com isso Eu acho que aquele pulo Que ele explode Se pegar me mata Com a defesa e a vida que eu tenho Nesse personagem Eu vi Esse golo Tipo não é uma discussão nova Pra mim Essa parte do Café bom Café ruim Ah Seu opinião é elitista E tal Mas Uma pessoa que eu Fiquei um pouco triste Assim E surpreso De dar uma opinião dessa Foi o João Carvalho Tipo Tipo Ah Esses café marrom aí Tudo Tudo água de chuca Café bom mesmo É gozo de morte Não sei lá Aí eu fico Porra Sério mesmo Cara Em vez de defender Café de qualidade Pro trabalhador Você vai Daí Sabe E até assim Você quer café torrado Escuro Tem café bom Torrado escuro Também João Não se preocupa Não Pode ter sido Que ele só estava De zoeira Ali Estava tirando Sarro Da situação E tal Mas Achei estranho Boa tarde Leo E assim Só deixando Os meus dois centavos Aqui Sobre A treta de café Que tem rolado Já faz alguns dias Já faz quase uma semana Eu acho Que vira e mexe Tipo Acho que quem começou Foi Pelo menos a primeira vez Que eu vi Foi uma moça Que tweetou Falando sobre café Tipo Café especial Gourmet E tal Aí um barista Ou uma barista Não lembro Fez uma thread Falando de cafés Usando o tweet Como base Aí passou um Dois dias Alguém trouxe o assunto De café de novo Aí passou um Dois dias Alguém trouxe o tema De café de novo Aí do ponto de vista Do comunismo E trabalhador E tal Então é uma É uma discussão Que está rolando no tweet Faz quase uma semana Assim Pra mim É Mas o Dando os meus dois centavos Aí Pra usar um termo É Não brasileiro O café Popular Que a gente tem Em um mercado Infelizmente É quase literalmente Lixo O que vendem Pra gente É um café Que a qualidade Do grão Não é boa Eles torram Até você Transformar em carvão O grão E eu não estou De sacanagem A maneira Que eles esfriam O grão É entrando No tonel E jogando água Com mangueira Sabe Pra molhar o grão E esfriar ele Muitas vezes Com resto de bicho Com graveto E com sujeira Foda-se E eu não defendo Esse tipo de De café Pro geral O ideal seria Café de qualidade Acessível Pra todo mundo Mas aí Vem a parte Do gosto Como esse Esse é o café Que a maior parte Da população Não só do Brasil Mas do mundo Tá acostumada Pra muita Gente Esse café Esse sabor Que é esse amargo Intenso Que você precisa Jogar muito açúcar Pra Tolerar É café É sinônimo De café E tudo bem Tudo bem A minha crítica Não é Ao padrão Do sabor É Ao que Estão oferecendo Pra gente Porque Como comentei Antes Tem café De qualidade Que vai ter Uma torra Mais escura E vai ter Essas características Que você quer Que vai ser Um pouco mais amargo Com sabor Mais intenso Com corpo Mais viscoso Mais grosso E tal Não é isso Que eu tô discutindo Eu tô discutindo A qualidade Do que é oferecido Pra gente E que deveria ser Mais acessível Café de qualidade É só isso Eu não critico O gosto E a opinião Das pessoas Eu não critico Até gente Que acabou Tão acostumado Com esses cafés Que gosta deles E tudo bem Mas seria legal Ter mais opção Mais acessível Pra todo mundo E outra coisa Como eu comentei Que esse padrão Esse perfil De sabor Tá tão sinônimo Com café Que muita gente Quando toma um café Torra média Torra clara Fica Acho estranho Porque é mais ácido Não é tão amargo Então a pessoa fica Porra Isso aqui não é café Que parada azeda Estranha Essa aqui Que eu tô tomando E tudo bem De novo Tem torre escura De qualidade O problema é só Que eles vendem Basicamente Lixo Grão que seria Descartado Torrado E queimado Pra gente Ela é até forte Apesar de ser lenta Todos os cafés Que vendem no supermercado São assim Tem alguns Que eu acho Que são um pouco melhores De mercado Deixa eu só matar Esse bicho Porque esse bicho aqui Ele me dá um Uma trabalheira Eu já elaboro um pouquinho Obrigado por assistir E vai Vou voltar um pouquinho aqui na conversa, gente. Só um segundo. Trista Silvosa falou, segundo a regulamentação, até 20% do pó não precisa ser café. Essas porcentagens o pessoal gosta de usar como parâmetro para... Ah, você está comendo lixo e tal. E acho que dependendo da porcentagem, o argumento faz sentido, porque tipo, ah, pode ter tantos porcentos de grilo, de inseto, pode ter tantos porcento de jornal e tal. Eu acho que parte disso vem de coisas caem durante o processo, no processamento de comida industrializada e tal. Deveria não cair? Talvez deveria não cair. Mas eu acho que essa margem está aí como uma margem de segurança, digamos assim. Dependendo da porcentagem, né? Se eu tipo, sei lá, 50%, aí está de sacanagem com a minha cara. Bom, 20% não precisa ser pó de café, eu acho uma porcentagem alta para isso. Já não é mais margem de erro, sabe? 20% não é mais margem de erro. Não uma margem de erro ok, do meu ponto de vista. Obrigado Rafa Honda pelos 24 meses. Desculpa ter perdido o seu sub mais cedo. Agora vamos descer mais um pouquinho aqui. Será que o João não estava de zoeira e não percebeu que no Twitter não dá para ser irônico? Talvez, Elec, mas não me pareceu zoeira na hora. Eu sei que o João é uma pessoa que é muito sarcástica, irônica e tal. Mas num momento... O sarcasmo dele para mim veio no termo água de chuca, mas que a opinião dele é aquela. Posso estar errado, posso estar entendido errado. É... Acho que tem gente que experimenta, não gosta e cria esse ódio a café de qualidade. Talvez, mas de novo... Tem muito do perfil de torra, tem muito do tipo de grão, tem até a variedade do grão pode mudar. A pessoa às vezes pode pegar um torra média Novo Mundo, que é uma variedade de grão. Que esse Novo Mundo é um café que é mais intenso e é mais amargo. E eu particularmente, como eu não gosto de café muito amargo, eu não tenho a gostar. Mas quem está acostumado com café preto, tradicional, digamos assim... Provavelmente vai curtir o Novo Mundo. Mas não é a minha praia. Pois é, Vini. Café especial não é algo que dá para tomar todo dia para a maioria das pessoas mesmo. E o que eu defendo é que a gente conseguisse criar uma situação onde não fosse o caso. Em vez de falar, ah, esse pessoal aí que toma café especial, tudo hipster, tudo um pessoal pau no couro. Não, o negócio é tomar café queimado mesmo. Não, 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 não. Mas... Café de mercado, que é mais fácil de achar, que não seja o caso, eles vão ser mais caros, obviamente, do que um pilão da vida. Não tem muita discussão sobre isso. E eu não conheço tanto assim de marca de mercado, eu confesso. Porque eu tomei mais quando eu comecei a tomar café, depois eu fui para salto de café especial e acabava sempre procurando café especial, tentando achar loja com mais custo-benefício e tudo mais. E eu não tomo tanto café assim, eu tomo um copo de café por dia quando eu tomo. Não é, sei lá, todos os dias da semana, sei lá, cinco dias por semana eu tomo café. É... E tem gente que toma dois, três copos de café por dia e aí deixa ainda mais inviável ficar tomando café especial com frequência. Mas café de mercado que eu tomei? Não tem todo o mercado. É mais comum em capital, tipo São Paulo, mas você pode comprar no site deles, apesar que aí vai ter frete, aí encarece mais, etc. Que é da Orfeu. Os cafés da Orfeu eu acho bem ok, é bem um café de transição, digamos assim, de perfil de sabor, de café tradicional e um café especial. Mas eu acho ok, não acho ruim não. Tem uma marca de Minas, que é a Unique, que também pra mim é nessa faixa aí da Orfeu. Que é um meio termo tanto em tipo perfil de sabor quanto em preço de café especial, essa é a Unique. Que ela é um pouco mais difícil de achar em São Paulo, porque é uma marca de Minas, mas quem tá em Minas eu acho que é mais fácil de encontrar ela. E de novo, você pode comprar no site também, se você quiser. E de café, marca mais popular assim, eu provei o da Nestlé. Qual que era? Acho que era Nestlé Gold... Suave, o negócio é assim, que a Nestlé coloca numerozinhos né. Porque o Cauê que mora aqui com a gente, ele trabalhou num evento da Nestlé, ele ganhou uns cafés da Nestlé de brinde trabalhando com eles. E ele ganhou esse Nestlé Gold, acho que era intensidade 6, que era o suave, alguma coisa assim deles. E ó, não achei ruim não viu? Pra ser sincero, não achei ruim não. Eu não sei como é que tá de preço, porque né, o Cauê ganhou o café e eu tomei experimentando dele e tal. Já era café torrado... Torrado, desculpa. Já era café moído. E assim, pra café moído... De mercado assim, fiquei surpreso. Deixa eu abrir a porta antes que eu morro aqui. Então como eu não conheço muito de marca de mercado, esses três eu sei que são ok. O Orfeu, o Nestlé Gold aí tem cidade mais fraca que você achar, e o Unique. Vamos ver que o pessoal tinha falado mais coisa aqui sobre café. Provavelmente, gamer. Ah, pois é, e tem isso, é importante, Gavri. E você comentou de... Isso de qualidade do café é nem só ao gosto. Antes de cair no mudinho do café gourmet, quando eu tomava os pilão da vida, era azia e digestão pro resto do dia. Eu... Tenho problema de gastrite, eu tenho gastrite principalmente com ansiedade, mas às vezes com comida também. E tenho crise de ansiedade dependendo de coisas na minha vida, fatores na minha vida. Quando eu tomava café... De vez em quando eu tomava... Antes de tomar café frequente mesmo, era meio raro eu tomar café. É... Explicando melhor, né? Fico meio confuso isso que eu disse. É... Quando eu comecei a tomar café com mais frequência, eu pensei, vamos conhecer café de qualidade melhor e tal. Antes disso, eu tomava café de vez em quando, e às vezes era café solúvel, ou café pilão e coisas do tipo assim. Quando eu tomava esses cafés, mesmo um copo por dia, era comum eu ter gastrite logo em seguida e crise de ansiedade ao longo do dia. E isso diminuiu com... Eu tomando café de qualidade melhor. Isso pode ser algumas coisas, pode ser da torra a absurda a qualidade do grão e lixos e tudo mais, pode. Mas tem a ver também que muitos desses cafés mais populares de mercado, que também tem essas torres intensas... É pra não dizer queimado... Eles usam uma espécie de café que chama robusta. O café robusta, ele tem o dobro de cafeína do... Arábica, que é o que é mais comumente usado pra cafés especiais. Então, esse excesso de cafeína pode ser o que causa... É... a ansiedade e também a gastrite e azia e tudo mais. Então, se você for no café, comprar café de mercado, olha na embalagem se é grão robusta ou arábica. Isso já vai fazer uma diferença aí pra sua azia, gastrite, ansiedade e tal, possivelmente. Eu não vou te dar 100% de certeza que é isso não. Mas, de fato, tem isso. Quando eu comecei a tomar café especial, eu nunca mais tive... É... gastrite por café ou crise de ansiedade por café. Obviamente isso ainda acontece na minha vida, mas não por causa do café. Eita porra. Ô, 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 ô... O pastor, enquanto você tá aí, eu vou vim e dar uma volta aqui, beleza? Eu adoro Quando esses ataques Vermelhos São projéteis que você remessa de volta Ó, pediram dicas de café Que tenham um bom custo-benefício Que não seja tão caro De mercado, ficam esses Que eu já comentei Você pode procurar o Orfeu e o Nick, esse da Nestlé Que eu conheço Ou, como eu comentei agora, procurar um Que seja arábica em vez de robusta Na embalagem, se não falar nada, provavelmente É robusta E se falar que é arábica É arábica Um segundinho, gente, que esse bicho aqui é complicado Agora, café especial com bom custo-benefício Eu sempre tento recomendar Que você compre café De uma torrefação mais próxima possível de você Então, se você é de São Paulo Então, se você é de São Paulo, tenta comprar uma da cidade Ou do estado de São Paulo Se você é de Minas de Minas Do Rio do Rio Por aí vai O ideal é sempre comprar de mais próximo de você Pra fomentar a indústria local E o café chegar o mais fresco possível pra você Porque café Parece exagero ou bobagem Ou isso que eu vou falar E eu, antes de provar na prática Ver na prática a diferença Eu também achava que era o caso Café fresco É muito melhor O sabor Então, quanto mais velha vai ser a torra Mais Sem gosto, digamos assim Vai ser o café Então, por isso eu sempre tento Recomendar que você compre o mais próximo de você E também porque vai ser mais barato Por causa do frete Então, entra também no custo-benefício E entra no sabor, essa dica É... Eu Não conheço Muitas torrefações É... No Brasil todo Na dúvida Procura na internet uma que seja próxima de você Foi tudo, foi tudo Opa, todas as bandeirinhas Achei o panda Achei o... A cigarra dourada Show Ah, não, não é essa missão que tem um maluquinho não Antes de ir pro chefe Deixa eu falar aqui rapidinho É... Mas em São Paulo De bom custo-benefício Eu recomendo a... O bicho Café bicho Que antigamente era Café cold e bicho Não Café cold bicho Como é que era? Era uma coisa assim Procura café cold bicho No YouTube No YouTube, caralho É... Não sei falar mais No Google o que você vai achar Eles mudaram de nome recentemente Acho que é só bicho café agora Café bicho É... De custo-benefício em São Paulo Eu recomendo eles Um café que eles têm Que tem um sabor mais próximo do padrão É o vira-lata caramelo Então se vocês querem um... E eu acho que é o mais barato deles também Então... Aí a gente vai experimentar um... Né? Um mais próximo do tradicional Aí vai no vira-lata caramelo No Rio Tem o bus Fuzz Fuzz, desculpa É Fuzz Café Que eu acho que é o melhor O café Com o melhor custo-benefício É... Dos que eu tomei É o Fuzz Que é do Rio Recomendo até de São Paulo Pegar no Fuzz Que normalmente as torras deles Vêm bem frescas É... Mesmo vindo de longe É... O negócio é só o frete É... No... No Fuzz O mais padrão deles É... O... Panela de Vó Que também é o café com gosto mais... Próximo do tradicional que tem Então recomendo ele No Sul Eu... Aí não é um bom custo-benefício A torrefação que eu conheço no Sul É a Luca E a Luca é careira pra cacete Tem ótimos cafés lá Mas é careira E também tem... Um lugar que eu comprei De uma vez ou outra só Mas eu gostei dos cafés deles É a Royalt Que eu acho que também é do Sul Eu não lembro o estado exato Mas é no Sul Fuzz É escrito F-U-Z-Z Talhos F-U-Z-Z Nunca tomei, Matheus Eu conheço de nome Mas eu nunca tomei Boa tarde, Tengu Ah, esse do aluguel do Yan Eu nem acompanhei Isso daí não tá nem dando, né Do café Como eu sou entusiasta de café Eu tenho opiniões sobre isso Agora o aluguel do Yan Porra Obrigado Lamech pelos dois meses Muito obrigado E o aluguel do Yan Ah, nossa, esse chaf, esse chaf é chato Uou, o que é isso, Bloodborne? Oh, cacete Uou, o que é isso? Uou, o que é isso? Uou, o que é isso? É difícil de fazer, Garden E eu acho que com medo de deixar muito frustrante eles acabaram fazendo um chefe muito fácil Mas a segunda fase dele aqui fica um pouquinho mais caótica Acontece mais coisa Ele fica nessa palhaçada aí de ficar girando E aí E aí E aí E aí Oh, caralho E aí 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 O chefe desse mesmo são legal O que é isso? Aproveita o ritmo e vai para as DLCs, Lamek. Cara, eu não sei o que está acontecendo, gente, vocês provavelmente não estão ouvindo, mas todo dia agora tem alguém gritando na rua, aqui, e às vezes nem é a mesma pessoa, a pessoa, ah não, é uma pessoa que passa aí todo dia e fica gritando, às vezes não é a mesma pessoa, está muito louco isso aqui. Gritando o que? Coisas? Falando sozinho, gritando. Pois é, Lamek, essa é a maior parada, porque o DLC é mais difícil que o jogo base, aí se esquecer como é que joga, fodeu, é a minha preocupação de ir para os DLCs agora. Não! Nossa, é verdade, aqui tem dois, né? Tipo isso, Léo, só que pessoas mais com tom agressivo. Aparentemente agora a pessoa está gritando, filho da puta, e batendo em coisas, está som de metal. Não! 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 aqui sem querer o dano desse bicho é uma sacanagem eu recomendo jogar nioh qualquer coisa vai direto para o 2 já que não precisa jogar um para entender o 2 é show só é mais difícil vai ser um jogo mais difícil do que esse pq o pulo confesso que não influencia tanto assim no jogo não a maior diferença no pulo é na exploração do cenário ele acaba sendo mais vertical mais expansivo e tal mas no combate o pulo quase não faz nada por exemplo então é uma edição legal mas não é edição que impacta tanto assim ae na to emendando as missão aqui sem fazer a side mission sem dar upgrade mas vamos que vamos é o perigo é leo eu tava vendo por um motivo aí que vocês devem descobrir em breve eu tava pesquisando a lista de créditos é do nioh 1 nioh 2 e do o long e repete gente do tanto do nioh 1 quanto do nioh 2 no long mas menos do que eu achava eu queria repetir eu acho que essa outra metade aí essa outra galera que não veio do nioh 2 no long tá no rise of the running então eu acho que o rise of the running vai ter uma pegada meio esses tipos de jogos aí só que com cavalo mundo aberto cidades o caralho a 4 né enquanto esse jogo é mais séquilo eu acho que o rise of the running vai ser mais a do n ring veremos veremos é o rise of the running é do chin ninja também chin ninja até com koei e tal o 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 e o o o o o o Boa noite. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Deixa eu só dar uma volta aqui. Nossa, eu fiz a mesma coisa com o meu outro personagem. Muito obrigado. O Rise of the Render com data, eu tinha visto só que era 2024 e é exclusivo de Playstation 5, para console. Vai ser PC e Playstation 5, porque ele tem investimento da Sony igual o Neo teve. Ah, é o Rise of Pi que tem data para agosto. Tá, tá, desculpa gente, eu misturei as coisas aqui na minha cabeça. Aqui era o atalho. Aiu, lasqueira. Tá, desculpa gente. Aquele mais lento não compensa muito não. A gente ouviu a sua moral. Sempre confundo esse com um negócio que melhora a garrafinha. Estou trancado. Agora, tem uma dose. Não, não, não. Olha o safado tentando em me dar dois desse. Ainda não, xing. Não consegui jogar ele ainda. O que temos aqui? Nada. Porra, não precisa ter descido. Estava aqui do lado. Estava aqui. Preciso de maguinho, viu? Puto. Caralho, mas tô jogando bem, hein? Tô só caindo no golpe do jogo. Filha puto, sai da escada. Porra que esse mapa é bem linear, Iron. É bem tranquilo. Entra naquela categoria pra mim de... Quando você tá jogando, você não acha confuso. Assistir não parece mais confuso do que é. De fato. Tchau, tchau. Quase. Quase bastante dessa missão. Não me mata, não. A moça dá um trabalho, né? Tchau. Tchau. Estou esquecendo bandeirinhas. Tchau. 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 Volta ali, volta! Volta, louco! Quem me viu? Volta ali, volta! Volta ali! Volta ali! Volta ali! Volta ali! Ahá, não, pera aí, de novo, droga Uou, que delícia Porra, bruto furioso Invadindo a gente Cadê você, bruto, furioso Ih, caralho É jogador, nunca fui invadido por jogador antes Porra, tô de sacanagem Bom Fica aí, vai lá se divertir Obrigado Enferray pelos seis meses Muito obrigado Hoje o vértice é sete e meia como sempre Como de costume Tudo dá certo Às vezes atrasa um pouquinho, né Mas o plano é sete e meia Eita, caralho Eu não tô com pressa, cara Sei que tá perdendo o seu tempo aqui O vértice agora é segundo O vértice agora é segundo O vértice agora é segundo O jogo, pelo amor de Deus É isso que eu tô tentando fazer Nossa, tá com um delay ridículo Ó Que delícia de delay Sim, acabaram as lives com a Mikann É, eu já joguei e já zerei O lucado É, tranquilo, Karnak Deixo perto Não Tava segurando o R1, por que que você puxou o arco? Obrigado, Theus, pelos dois aninhos Jogo é bom Jogo é bom, jogo é bom Fica a dica Tem um item escondido Bem escondido, melhor dizendo Aqui Nessa sacadinha aqui, ó Ó, com essa alfadeza Acho que é um upgrade de garrafinha Sim, Paulo O O Long O Long é de parte da equipe do Neo Não é exatamente a mesma equipe Mas é a parte dela A minha teoria é que eles dividiram em dois Em duas equipes E uma veio fazer o O Long E a outra foi fazer o Rise of the Ronin Por exemplo, Neo 1 e Neo 2 tem o mesmo diretor Ele não está dirigindo o O Long Quem está dirigindo o O Long Era o Lead Combat Design do Neo Aí ele virou o diretor desse Não é aqui Elsautre Mina A A A A A R A A A Vamos curar os amiguinhos. É, achei, quem me conhece, achei sim. É, achei, quem me conhece. 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 Se fodeu. É, achei, quem me conhece. Se fodeu. Se fodeu. Se fodeu. Se fodeu. Se fodeu. Não tinha nada? Não, não tinha. Só pra matar o mago? Não, não. Acabei de tirar mais coisa aqui em cima. Opa! Opa! Ué! Pra que exagelo? Gostoso demais. Vou tá achar o panda. O panda acho que tá dentro de uma dessas casas por aqui, né? O cigarro fica no começo, os bandeiras foram todas. Acho que o panda fica no começo dessa parte aqui que eu tô e eu passei direto, né? Vou voltar rapidinho. Por aqui, não é? Aham! Aham! Luz espadriga... Ah, não é. Uma é caos. Não vou usar... Uh, mas pior que essa é A, né? Em água. Esse é em água, esse dá pra jogar. Aham! Aham! Não, moça. Não. 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 Vou ver aqui. Vamos ver aqui primeiro. Lá vai ele. Vamos ver aqui primeiro. Eu vi que você tentou girar aí, bicho, pra me acertar. Eu vi que você tentou girar aí, bicho, pra me acertar. Vamos ver aqui. Pessoal ganhando altos pontos de viramento nessa área. Pessoal. Bom, é isso, né? Vamos descansar, gastar a experiência e enfrentar o chefe. A gente que agradece, cria de Wakanda. Pra acompanhar a gente. Não, não, ó, quase faz bosta. Caralho, desde os 15, socorro. Peço desculpa por qualquer coisa. A grossura da espada. Mentirada, porque Tengu, esse cara jamais protegeria ela. Calma que ele ainda não morreu, Tengu. Tengu. он o Zitoc Ele ainda não morreu. É um que ele ainda não morreu. Tengu. E. Ah, esse ataque é forte. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado, Iron, pelos 27 meses Obrigado O que é isso? Obrigado 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 É só a parte do cara de cabelão e cara pintada Ah, foi em outro lugar ok É porque o cara, esse taoísta de preto Eu acho que ele não é Real, né Eu acho que ele é um vilão inventado, né Pro jogo Vamos na cidade primeiro Dá uma olhada nas coisas Aí tem que dar umas gambiarra, né Como as coisas acontecem um pouco Acho que eu não peguei, é Não peguei esse item com esse personagem Será que ele tem uns pergaminhos o suficiente Ah, mas você não tá saindo pra procurar seu marido dessa vez? Curioso Ela não tá saindo Esse cara eu vou achar na side mission que eu ia agora Vocês vão comprar briga comigo na side mission também Eita, obrigado Obrigado, Overloader, pela rede Sejam bem-vindos, bem-vindas Ou bem-vindes Não sei se era o Heitor, Teixeira Ou quem que era, mas muito obrigado O Heitor Internacional Muito chique Como é que eu tô de espaço no inventário? Ih, tem bastante Então, gente Por preguiça Eu vou melhorar o que eu tenho E... Foda-se Dá pra melhorar até um cardiquinho mais aqui Cadê a minha lança Será que eu sigo com a lança? Vamos brincar mais com a lança Preciso ver se eu tenho um arco melhor Ó, tem um arco de bambu três aqui já Ou vai ser três estrelas? O que eu tô usando é o quê? Três estrelas também Vamos melhorar esse aqui não Foda-se Ótimo Eu acho que eu tô 100% Psyk Olá velhos Boa tarde A gente vou fazer uma breve pausa Pra ir no banheiro Já vem Oi Obrigado Douglas pelos 30 meses Muito obrigado Muito obrigado Boa filmes Já chegou já? Boa filmes É Lamech, sendo sub aqui, é só você vai no Discord, na parte de lá de conectar contas, conecta com a Twitch. E é isso. E é isso. E é isso. Obrigado, Heitor, pela descoberta do bug da defesa. Eu imagino que isso não é proposital. Mas o pessoal curte o jogo, Elek. Lá fora, eu digo. Acho que pode ser uma percepção meio... Gustavo Tsushima. Que aqui o pessoal ficou meio de... Hum, não sei não, hein. Parece meio de bom, tá, algumas coisas. Aí no Japão o pessoal ama o jogo. Então, não sei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eita, cara gigante, eu não vi. E aí E aí Pegar, bom, antes de ir. E aí 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 Não, 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 não. Você me viu E aí Não, você pega leve comigo, por favor. Obrigado Não, filmes, eu diria que não Vamos ver se temos repetido 4 que eu peguei na outra missão por acaso Difícil, né Não, mas esse eu não devo usar Porque é armadura pesada, não vou usar armadura pesada nesse personagem Não, 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 não Não, 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 não Eita, o Nine Years of Shadow saiu hoje Não fazia ideia que ele saiu hoje A gente não recebeu ainda não, mas eu vou ver se eu mando um e-mail Então, acabando aqui Eu joguei o demo dele no Steam ano passado Mas eu não Tava ligado que o lançamento dele era já Igual o Terra New Terra New vai sair amanhã e eu Caralho, sai amanhã Cachorro dando mortal Não posso deixar passar a bandeirinha aqui Que a primeira vez que eu joguei essa missão eu deixei uma bandeirinha passar Quero fazer essa missão de novo porque eu acho ela meio chata por algum motivo É, de pizinha é o seguinte O Kingsfield 1 não saiu no Japão Não saiu nos Estados Unidos Kingsfield 1 não saiu nos Estados Unidos O Kingsfield 2 saiu nos Estados Unidos E como não tinha o 1 Nessa época tinha esse péssimo hábito de Ah, é o primeiro que sai aqui Então ele vai ser o 1 Foda-se Então No Estados Unidos O 2 chama 1 E o 3 chama 2 Quando o 4 saiu Essa palhaçada já não era mais comum Então o 4 chama 4 em qualquer lugar Na verdade o 4 nos Estados Unidos é Não tem número É subtítulo E na Europa eu acho que é 4 aí Subtítulo É uma porra assim Então quando você vê Kingsfield 1 Provavelmente é o 2 Quando você vê 2 Provavelmente é o 3 Quando você vê 1 Translated ou algo assim Aí é o 1 Original Japonês Traduzido Como é que eu Eu tenho que dar aqui Pra dar o outro lado Não é? Falta 2 bandeiras Uma eu sei que fica no finalzinho da fase Então eu preciso achar a sétima em algum lugar aqui Mas que quando eu fui me visitar Ela ficava no começo aqui em algum lugar Ai Um ali pra trás Um ali pra trás É Esse daí provavelmente é o traduzido Deepzinho É Leap Bispo Depende do seu gosto Eu acho Tipo se você tiver PC Que roda Jogos mais recentes Ou Xbox Joga no Game Pass Que esse jogo já tá no Game Pass Se você só tem Playstation Aí Depende de Se você gosta de jogos desse tipo ou não Desse tipo eu me refiro a Souls-like Jogo tipo Nioh Eu diria que vale a pena Mas aí também né 300 reais é É um valor diferente dependendo De pessoa pra pessoa né Difícil dizer que algum jogo vale 300 reais Hoje em dia Mas Eu gostei bastante do Do O Long Se eu vier por aqui eu pego uma bandeira Mas não tem volta Que a missão acaba nessa sala Onde fica você Bandeirinha Onde você tá Carai Onde você tá Já olhei aqui embaixo Peguei ele do canto Em cima não parece ter nada Alguém lembra qual bandeirinha Tô deixando passar Oh 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 Achei não Achei que tivesse visto o Peixuzinho de luz Que a base da bandeira deixa Mas Cafundi Bom Vou terminar A missão Me foda-se Sim Sim Tio Totens Teremos mais live Mais live de board game Sim Tanto eu Jogando com a Thalissa Quando a gente conseguir E também eu tava pensando Em Pegar uns jogos Que tem campanha solo E jogar a campanha Com vocês Em live Se tiver interesse Não 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 Poo Poo Tchau! Tchau, acho que se você ficar preso aqui, eu não tenho como voltar pra procurar a última que eu deixei pra trás. Acho que não tem um item aqui em cima. É, o Tented Grail é um jogo que eu não tenho muita vontade de ter não, Diego, pra ser sincero. Mais outros aí. Tipo a lenda de Yu, que tá pra sair agora no Brasil, tenho vontade de jogar. O Arnak, a campanha do Arnak, ele tem uma campanha solo com história. Tem o Under Fallen Skies, que eu acho que é meu jogo solo favorito. Tem uma campanhazinha também, com escolhas e tal. Obrigado, Matei Bayou! Eita, cara, escolhi um negócio errado aqui. O foda do Tented Grail é que ele me dá uma preguiça. Eu olho a temática dele assim, a estética e fico meio... Nossa, eu não tô level 53 ainda. Que loucura. Não, de fato não tô. Agora eu tô. Essa aqui, se eu não me engano, é a... A missão que tem três caras ao mesmo tempo, que estavam comentando da outra vez. Essa aí, meu. Essa aí, meu. Essa aí, meu. Essa aí, meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Pronto. Tchau, 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 tchau Eu acho que eu vou dar a Mizzontemp. 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 Boa Rairo, agora você passou da parte mais difícil do jogo e eu não estou de sacanagem. Sim, se você transformar no finalzinho lá na segunda forma já encerra a luta. Eu acho que é um upgradezinho eu acho, né? Nossa, tem um urso! Nenhuma repetida. Vamos jogar um 3 estrelas mesmo. Sim, Virtual Attack. Será que já foi até gravado? Será? Sim. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fica aí, querido. Ah, mas tá de sacanagem o jogo. Nossa senhora. Olha o Brutatec, até a próxima. Fica aí. 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 Caralho. Caralho. Fica aí. 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 Oh, caralho, o que eu tô fazendo? Show! 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 Abriu um atalhozinho aqui É aqui Felizmente, milagrosamente Não estamos dropando Frames O negócio é salvo o cara mesmo Ele é um Deu flash ou não? Não, 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 não. Talvez é alguma série de mixos que eu reutilizo aqui. Faltando 4 bandeirinhas. Vou deixar alguma passar. Faltando 4 bandeirinhas. Faltando 5 bandeirinhas. Faltando 5 bandeirinhas. Eu prefiro Wolong ao Stranger of Paradise. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ó, tem um ali. Eu sei que tem uma maneira aqui no canto, falta uma. Ah, tem que vir aqui, né? Olha só. Caralho, você tá fazendo o que aí? Enfrentei três tigre aqui embaixo. Cara de boassa ali. Tipo, não é comigo? Não, continua não, Léo. Nunca foi. Era o jogo que eu tava mais ansioso para jogar. Mas apesar de eu ter gostado bastante dele, eu gostei menos do que eu achei que eu iria gostar. Ah, não. Isso daí já é desde que anunciaram o jogo. Há 20 anos atrás, o Rafa já sabia que seria o jogo do Ander. Puts, qual que ficou para trás? Não, não, não. Não, não. Não, não. Puts, gamer, não sei. Eu não achei nenhum particularmente difícil. Nenhum se destacou para mim. Tirando as que fazem você enfrentar duas, três pessoas de uma vez. Acho que eu nem morri para nenhum. Então, foi combate padrão de Wolong. Deixa eu ver se eu não estou deixando nada aqui. A sacadinha ali eu peguei. Vamos dar uma passada rápida aqui. Olha todos os itens que ficaram para trás aqui. Caralho, muitos itens. Não, Rairo, só magias mesmo. As armas não têm perrequisitos. Nem a armadura. Ah, tem esse item aqui, né? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Vamos ter que terminar mais uma missão sem pegar a bandeirinha. Ah, sim. A armadura, o peso tem um limitador, né? É um limitador. Ah, 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 ah. E assim, Rairo. Fogo não causa mais dano. Ele causa mais dano se a sua arma escalar com o fogo. Nenhum dos cinco atributos causa mais dano. Tudo depende da arma que você está usando. Bom, foda-se de novo. Vambora. Fogo faz o que, então? Fogo aumenta... Quanto espírito você ganha ao atacar o oponente, ao acertar, mais especificamente, né? E o dano da habilidade. E o dano da habilidade. Isso, arte marcial. Obrigado, Bad G-Lite, pelo primeiro mês. É, obrigado. Não deixe de linkar a sua conta do Discord e a sua conta da Twitch. Para ter acesso ao nosso grupo do Discord. Obrigado, Leo. Ou bote bastante em fogo, Gamer. Se você estiver usando uma arma de fogo. Isso, foda. Obrigado, Leo. Obrigado, Leo. Wow! Caralho. Cacete! Ele não carregou o agarrão. Só usou. Curui! Vem! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.